E você a partir de agora se liga na Globo, bem-vindo ao Caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo. Você que se liga na Globo, chegando um grande clássico do nosso futebol. Pra quem você tá torcendo? E você a partir de agora se liga na Globo. A pita o árbitro, fim. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Nada de gol, mas o jogo tem uns interessantes. O jogo presente na partida de hoje, 44.804 espectadores. Chegou pra fazer o corte. Falta. Lateral. Camisa 9. Fagner. Vai ser substituído pelo jogador. Domina, tenta a jogada individual. Camisa 18. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Se apresenta, ele toca, boa, mora. Desculpa. É um número. Um número.